Olá a todos e bem-vindos às lives de hoje. Hoje é quinta-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Sem mais enrolação, vamos conferir as lives de hoje. Confira. E às 20h teremos uma super live com Maria Clara e João Lima aqui no YouTube. Às 20h. E aí vai perder essa super live Maria Clara e João Lima aqui no YouTube às 20h. Às 20h também teremos a live de Sandro DJ também aqui no YouTube. Sandro DJ às 20h. Então vamos para a próxima live de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E às 20h teremos a live, Hora da Fofoca. Você que gosta de fofoca, às 20h a live aqui no YouTube, Hora da Fofoca. Então, essas são as lives de hoje. Acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Se você é novo aqui, se inscreva-se aí no nosso canal e deixe seu like. Me segue lá no Instagram, Juninho de Filações Oficial. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri